Eu estava de barato O bicho fã do caso Eu só queria entender Por que diabos estamos No doando do espaço Se vamos morrer Nada, nada vai ser mexido A mentira vai roubando de realidade Vamos acordar em um céu azul Quando o ser sempre é duro Eu sou por caridade Por caridade A mentira só é dita Quando não queremos questionar A nossa existência A mentira só é dita Quando não queremos questionar A nossa existência 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 A mentira só é dita A mentira só é dita A nossa existência A nossa existência A mentira só é dita E é dita Quando não queremos des NCAA A nossa existência A nossa existência A alcinta só é dita A altra existência